Fique Família Eu ainda tenho noventa e nove ovelhinhas Mas ele saiu pra procurar aquela ovelhinha perdida Procurou, procurou E encontrou a ovelhinha toda machucada, coitadinha Então ele colocou ela nos ombros Levou de volta pro rebanho E fez uma grande festa Jesus é o nosso bom pastor Ele se importa com cada um de nós E faz uma grande festa no céu Quando nos arrependemos de nossos pecados Como é o som que a ovelhinha faz? Muito bem! Tem um monte de ovelhinha linda aqui Jesus é o bom pastor E conhece cada ovelhinha Jesus é o bom pastor E dá vida pelo seu rebanho Jesus é o bom pastor E conhece cada ovelhinha Jesus é o bom pastor E dá vida pelo seu rebanho Criança de Jesus Você é ovelhinha de Jesus Já lá 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 Criança de Jesus Ele te conhece e chama pelo nome Criança de Jesus Você é ovelhinha de Jesus Já lá 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 Criança de Jesus Ele te conhece e chama pelo nome Ele te conhece e chama pelo nome Agora eu quero ouvir o coro das ovelhinhas de Jesus Bem bonito Jesus é o bom pastor Que conhece cada ovelhinha Jesus é o bom pastor Que dá vida pelo seu rebanho Criança de Jesus Você é ovelhinha de Jesus Lá 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 Criança de Jesus Ele te conhece e chama pelo nome Ele te conhece e chama pelo nome Criança de Jesus Você é ovelhinha de Jesus Lá 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 Criança de Jesus Ele te conhece e chama pelo nome Criança de Jesus Você é ovelhinha de Jesus Lá 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 Criança de Jesus Ele te conhece e chama pelo nome 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 Quem é a ovelhinha de Jesus aí? Criança de Jesus é a ovelhinha de Jesus Cabelinha de Belão é de São João É de cabo, é de rosa, é de manjericão São João está dormindo, não acorda não Acordai, acordai, acordai João Brincar com os amigos, muita diversão Minha vez, sua vez e não acaba não Criança de Jesus, corra aqui então Chame logo seus amigos, não demore não Cabelinha de Belão é de São João É de cabo, é de rosa, é de manjericão São João está dormindo, não acorda não Acordai, acordai, acordai João Brincar com os amigos, muita diversão Minha vez, sua vez e não acaba não Criança de Jesus, corra aqui então Chame logo seus amigos, não demore não Chegou a hora da fogueira É noite de São João O céu fica todo iluminado Fica o céu todo estrelado Tadinho de balão Pensando na cabocla a noite inteira Também fica uma fogueira dentro do meu coração Quando eu era pequenino, de pé no chão Eu cortava papel fino pra fazer balão E o balão ia subindo pro azul da imensidão Olha a cobra, criança de Jesus! É mentira! Chegou a festa da criança de Jesus E todos estão aqui Está tudo muito bem iluminado Tudo lindo e arrumado E ninguém quer mais sair Cantando e dançando a noite inteira Vamos pular a fogueira Cuidado pra não cair Quando eu era pequenino, de pé no chão Eu cortava papel fino pra fazer balão E o balão ia subindo pro azul da imensidão Muito bem, criança de Jesus! Que festa bonita! A grande rosa! Passeio dos namorados! Dama por dentro, cavaleiro popó! Viva, criança de Jesus! Pode liberar a savaga, o botão do fogo! Mas a festa continua! Criança de Jesus, você conhece a historinha do bom pastor? O bom pastor tinha cem ovelhinhas Um dia, uma ovelhinha se perdeu O bom pastor poderia pensar assim Ah, deixa pra lá! Eu ainda tenho noventa e nove ovelhinhas! Mas ele saiu pra procurar aquela ovelhinha perdida Procurou, procurou, procurou E encontrou a ovelhinha toda machucada Coitadinha! Então ele colocou ela nos ombros Levou de volta pro rebanho E fez uma grande festa! Jesus é o nosso bom pastor Ele se importa com cada um de nós E faz uma grande festa no céu Quando nos arrependemos de nossos pecados Como é o som que a ovelhinha faz? Muito bem! Tem um monte de ovelhinha linda aqui! Jesus é o bom pastor E conhece cada ovelhinha Jesus é o bom pastor E dá vida pelo seu rebanho Jesus é o bom pastor E conhece cada ovelhinha Jesus é o bom pastor E dá vida pelo seu rebanho Criança de Jesus Você é ovelhinha de Jesus Tlalala Criança de Jesus Ele se conhece e chama pelo nome Ele se conhece e chama pelo nome Criança de Jesus Você é ovelhinha de Jesus Tlalala Criança de Jesus Ele se conhece e chama pelo nome Ele se conhece e chama pelo nome Agora eu quero ouvir O coro das ovelhinhas de Jesus Bem bonito! Jesus é o bom pastor E conhece cada ovelhinha Jesus é o bom pastor E dá vida pelo seu rebanho Criança de Jesus Criança de Jesus Você é ovelhinha de Jesus Tlalala Criança de Jesus Ele se conhece e chama pelo nome Criança de Jesus Você é ovelhinha de Jesus Tlalala Criança de Jesus Ele se conhece e chama pelo nome Criança de Jesus Você é ovelhinha de Jesus Criança de Jesus Ele te conhece e chama pelo nome 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 Quem é a ovelhinha de Jesus aí? Criança de Jesus é ovelhinha de Jesus Sou velhinha de vilão É de São João É de cabo, é de rosa, é de manjericão São João está dormindo, não acorda não Acordai, 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 João Brincar com os amigos, muitas de festão Minha vez, sua vez e não acaba não Criança de Jesus, corra aqui então Chame logo seus amigos, não demore não Capelinha de melão É de São João É de cabo, é de rosa, é de manjericão São João está dormindo, não acorda não Acordai, 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 João Brincar com os amigos, muita diversão Minha vez, sua vez e não acaba não Criança de Jesus, corra aqui então Chame logo seus amigos, não demore não Chegou a hora da fogueira É noite de São João O céu fica todo iluminado Fica o céu todo estrelado Cidadinho de balão Pensando na cabocla a noite inteira Também fica uma fogueira dentro do meu coração Quando eu era pequenino, de pé no chão Eu cortava papel fino pra fazer balão E o balão ia subindo pro azul da imensidão Olha a cobra, criança de Jesus! É mentira! Chegou a festa da criança de Jesus E todos estão aqui Está tudo muito bem iluminado Tudo lindo e arrumado E ninguém quer mais sair Cantando e dançando a noite inteira Vamos pular a fogueira Cuidado pra não cair Quando eu era pequenino, de pé no chão Eu cortava papel fino pra fazer balão E o balão ia subindo pro azul da imensidão Muito bem, criança de Jesus Que festa bonita! A grande rosa Passeio dos namorados Dama por dentro, cavaleiro fofó Viva, criança de Jesus! Viva! Pode liberar essa vaga Mas eu tô no fogo Mas a festa continua!